A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, De luz vestis o dia, a noite o sono dás, O corpo no repouso prepara-se a lutar, As mentes já se acalmam, Se faz sereno olhar, Senhor, vos damos graças No ocaso deste dia A noite vem caindo Mas vosso amor nos guia Sonora voz vos louve Vos cante o coração O amor vos renda amor E a mente a adoração E assim chegando a noite Com grande escuridão A fé em meio às trevas Espalhe o seu clarão Espalhe o seu clarão Ouvir os Pai piedoso E filho sumo bem Com vosso Santo Espírito Reinando sempre Amém Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Louvai, louvai aos servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Faz a estéreo Faz a estéreo mãe feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Relevo o cálice da minha salvação Invocando o nome do Senhor Invocando o nome santo do Senhor Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso Todo homem Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Relevo o cálice da minha salvação Relevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebrastes os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio, ó cidade de Sinão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Relevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou seriosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição E assumiu a condição de um escravo E assumiu a condição de um escravo Como homem, humilhou-se obedecendo até a morte, até a morte humilhante numa cruz. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, e elevado muito acima de outro nome. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que perante o nome de Jesus, se dobre reverente todo joelho, seja no céu, seja na terra ou nos abismos. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua reconheça confessando, para a glória de Deus Pai e seu louvo. Na verdade Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, por isso Deus o exaltou eternamente. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazer-lhes a sua vontade. Que Ele realize em nós o que lhe é agradável. Por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. E que sabedoria em todas elas. Glória ao Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, numerosas, oh Senhor, são vossas obras. E que sabedoria em todas elas. Se alguém vem a mim, mas não tem amor, mas a mim que é a si mesmo, não pode ser meu discípulo. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Assim que, a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Recordando a bondade de Cristo, que, compadecido do povo faminto, realizou em favor dele maravilhas de amor. Com gratidão, elevemos a ele as nossas preces e digamos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Reconhecemos, Senhor, que todos os benefícios recebidos neste dia vieram de vossa bondade. Que eles não voltem para vós sem produzir frutos em nosso coração. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Luz e salvação da humanidade, protegei aqueles que dão testemunho de vós em toda a terra e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Fazei que todos os seres humanos respeitem a dignidade de seus irmãos e irmãs, de acordo com a vossa vontade. A fim de que todos juntos respondam com generosidade as mais urgentes necessidades do nosso tempo. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Médico das almas e dos corpos, aliviai os enfermos e assisti os agonizantes. E visitai-nos e confortai-nos com a vossa misericórdia. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Dignai-vos receber na companhia dos santos os nossos irmãos e irmãs que morreram, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.